JULGAMENTOS HUMANOS Tem hora que a gente fica ferido, triste e abatido por conta de alguns julgamentos humanos Que vem contra nós para colocar em xeque nossa honra e caráter Porém, nos decepcionarmos com tais injustiças é um grande erro que cometemos contra nós mesmos Pois, o que realmente nos importa é que Deus, o Pai das luzes, conhece nossa mente e coração E nós mesmos sabemos com propriedade quem somos de verdade Perante a sociedade e a comunidade com a qual convivemos mais de perto Vivemos tempos difíceis, uma época onde vários e cruciais valores Estão sendo invertidos, corrompidos Num mundo que procura transformar pessoas boas e honestas em gente ultrapassada Considerando-as a contramão de tudo aquilo que é chamado de bom senso Quem traz consigo os princípios da boa moral Deve ignorar a contaminação de línguas insanas e peçonhentas E continuar trilhando sua caminhada Espalhando ao longo do trajeto Sementes e mais sementes de flores Afinal, não desistir de uma vida melhor Ainda é a meta principal daqueles que defendem a justiça Conservando em si seus valorosos e sublimes ideais Há uma parte na santa palavra de Deus Que diz que aquele que lança o seu pão sobre as águas Depois de muitos dias o achará E ainda o repartirá com sete ou com oito Ou seja, tudo o que plantarmos, colheremos Portanto, fique atento quanto às suas sementes Quando cada uma delas germinar É possível que você tenha um grande jardim A perfumar e a abençoar a sua vida Desde que seja este o resultado de sua semeadura Seja qual for o cenário a te circundar Nunca deixe de praticar e exercer a honestidade Se alguém quiser te julgar, que julgue Pois o que sempre será legítimo e terá valor para você É o que está plantado em sua consciência Se você viver a sua vida praticando o perdão e a caridade Nenhum mal conseguirá alcançar a sua tenda Sabe por quê? Porque suas obras, fé e orações São uma grande porta de proteção instalada em seu coração Que é o verdadeiro templo e morada do Espírito Santo de Deus O único que te julgará com justiça e retidão Olhe para a frente Siga a sua marcha E nunca desista de nenhum De seus muitos e valiosos sonhos E nunca desista de nenhum O único que te julgará com justiça e retidão O único que te julgará com justiça e retidão O único que te julgará com justiça e retidão O único que te julgará com justiça e retidão O único que te julgará com justiça e retidão